Ministro Coordenador do Assunto Econômico, Joaquim Amaral Hatete, agora se dá uma informação para o produto local de Balong, em Tama, Rússia e Atambua. Mas se dá uma informação para a gente considerar uma informação em críticas em espalha e a rede social, não é irradia de aclutando o Serviço do Ministério União. Se dá uma informação para a gente, mas se dá uma informação para a gente, então, isso é bem assegura que esse programa é bem o sucesso, alocação, orçamento, contrato para a companhia, que são bem as pessoas, produtos que são bem circulos e tem no mercado, balão de produtos e tem no rai, então, a companhia é bem as pessoas, produtos que são bem as pessoas, são bem as pessoas com qualidade, e não é melhor distribuir fila falha para a cidadão, que merece isso sim. Então, a gente continua com a atenção, a sua radia, carrega a deficiência, e o processo ainda não é, também não é, mas se dá uma coisa para a gente, que é muito bom, se matam, tiram, o órgão, o Estado, o fiscalizador, se recebem. Além da governante, tememos receita por comentário, quando a sua produtu, o contentor, Sanolure, Sinhat, o sinoza, Andilai, o razão precisa, para a fila falha, também, se dá uma informação, quando a questão não é. A informação é preciso que você chegue antes de que você faça, mas não é só coordenação, mas não é só que a informação circula antes de que você faça. Gestor Lousa Andilai, Assong Moniz, considera informação que lança a rede social nela Lous, mas agora Lousa refere-se ao contrato do governo. A informação é importante. Programa Sesta Basica para o Pacote Recuperação Econômica da Daune Goberno implementa uma em município Tolo, Hane Sandili, Cova Lima, Novo Bonaru. Programa Governo Atual Nyangne lança a ONU e a Fulang Outubro Leubá e a Posto Administrativo Metinaro Município de Lei. Gasparina de Sousa, Dilma Suzete, Ziamen.